A entidade completou 35 anos. Ela foi fundada em 30 de junho de 1980 e hoje conta com 460 empresas filiadas. Ao longo dos anos, vem se destacando no fornecimento de informações de crédito, além de desenvolver campanhas e atividades de incentivo aos empresários. Uma data especial para nós que o CDL tenha passado por esses 35 anos, tem muita história e não temos nada assim que desabone nesses 35 anos. Então, quer dizer, é um, consideramos um luxo e é o que a gente está tentando fazer, é comemorar, lembrando de tudo que passou das campanhas que a gente iniciou e as que a gente faz até hoje, algumas melhorou, algumas ficaram no tempo, mas é como eu disse, não temos nada que retocar o que foi feito. Bom, nós temos várias campanhas, inclusive deve sair uma agora em setembro, que é uma nova também, além da campanha do brinquedo. Tem uma outra campanha que a gente está conjecturando aí e temos a campanha, que é a principal, que é a campanha de final de ano, que tem prêmios. E essa campanha, ela demora mais de seis meses para a gente montar. Então, a gente já está trabalhando em cima bastante, já tem uma grande quantidade de vendas, já de pacotes para o comércio, né? E a gente está definindo a premiação, vai ter um carro, isso é certo, mais ou menos nos moldes que ela foi no ano passado. Apesar da dificuldade que enfrenta, do modo geral, o comércio, o CDL não vai deixar de fazer a campanha de qualquer maneira. Temos a campanha do Aguasalho, que nos três últimos anos, nós fizemos, ela tem repercutido muito bem, arrecadamos mais de 54 mil peças nesse período e esperamos repetir no próximo ano com o mesmo sucesso. A própria campanha do Aguasalho, ela dá oportunidade ao lojista, que tem um ponto para arrecadar em roda do estabelecimento dele, as pessoas próximas, e dá oportunidade do lojista participar também, ajudar nessa parte social através do CDL e repassando para a prefeitura, que é o que a gente tem feito até agora. A gente convida os que não participam ainda, que nos procurem, que liguem para o CDL, a gente vai visitar eles, orientar. Nós temos, para esses lojistas, além das campanhas, nós temos cursos em parceria com o Sebrae, agora na quinta-feira, inclusive vou aproveitar para dizer, nós temos um curso como melhorar as vitrines de loja, é muito interessante para qualquer lojista, isso é uma coisa que atrai, tem que aprender como fazer, ou melhorar o que se está fazendo. Então, isso aí é um atrativo para que todos participem e a gente acaba dividindo o aprendizado com todos.